SEGA Oh yes Vem aí o segundo torneio de Sony Best V2 do canal do colecionador Mega Drive, o passado é agora Mega Drive, o passado é agora Oh yes Sonic vs. Tails 16 borrachas voltam entre si para saber quem é o melhor Com o patrôncio da Star Games Brasil E uma batalha especial vs. o criador da hack Segundo torneio de Sonic Best V2 do canal do colecionador Oh Mega Drive, o passado é agora Mega Drive, o passado é agora SEGA